Será que o iPhone 7 é caro aqui no Japão? Vamos lá então Opa, vamos lá que vai começar mais o meu equipadinho E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é quinta-feira O que eu trouxe pra vocês hoje é uma coisa que é mais ou menos assunto do momento Já faz mais ou menos duas semanas que saiu o iPhone 7 E eu acho que seria bacana eu comentar com vocês O valor desse pequeno aparelho, smartphone Pra vocês saberem se vocês estão sendo injustiçados ou não Vamos só ter uma noção de mais ou menos como que é o valor Até quanto a gente consegue deixar ele barato E é isso aí Essa segunda-feira passada Eu tive essa ideia de quanto tava o iPhone 7 Vi que tava o maior hype do pessoal correndo atrás e tal E ainda tá esse hype Porque a gente não consegue achar esse aparelho nem ferrando Pra você ter um iPhone 7, você precisa reservar ele E dependendo da cor, chega a demorar até dois meses pra você conseguir um Então, tá muito no hype ainda Uma coisa que eu quero deixar clara aqui antes de entrar nos valores É que eu peguei o valor em ien e deixei em dólar como se fosse um pra um Tá? E com o valor em dólar vocês tem uma noção mais ou menos de quanto fica em real Eu não sei quanto tá a cotação do dia em real Vocês podem pegar de acordo com o dia que você tá vendo e fazer sua própria conta Então eu tô fazendo de um pra um em relação a ien e dólar Tá bom? Então com base nisso, vamos lá Eu fui na loja de três operadoras aqui do Japão Que são as mais conhecidas Softbank, Dokomo e Eiu E cada uma delas tinha um valor pro iPhone Anotei tudo aqui, eu tenho que ler senão eu não sei Ó, o valor oficial do iPhone 7 no site da Apple é o seguinte 32GB tá 858 dólares 128GB tá 968 E 256GB tá 1078 dólares Será que esse valor muda de acordo com a operadora? Vamos dar uma olhada aqui Todas as operadoras elas tem um contrato de dois anos com a pessoa Então se você fizer um contrato de dois anos Você pode parcelar o valor do seu iPhone e receber um certo desconto dele Agora quanto vale esse desconto e quanto o iPhone fica barato por causa dele? Primeiro eu fui na Dokomo Eu perguntei o valor do iPhone e eles passaram o seguinte 32GB, 822 dólares 128GB, 939 256GB 1056 Ele tá um pouquinho mais barato Comparando com o preço anunciado no site da Apple Vamos deixar esse aqui mais barato Se você fizer esse contrato de dois anos Você recebe um desconto de 23 dólares por mês Além disso tem como você deixar mais barato Se você sair de uma operadora e mudar pra outra Então na Dokomo se a gente mudar de outra operadora pra ela A gente recebe um desconto de 3 dólares e meio por um ano só Então fazer todas as contas Colocando esse desconto de dois anos de contrato Mais esse um ano Caso você mudar de operadora O iPhone de 32GB fica 163 dólares O de 128GB fica 280 dólares E o de 256GB fica 396 dólares Tá abaixo da metade do preço isso aqui né Mas ok cara, essa aqui é a Dokomo Que na minha pesquisa ela foi a mais cara de todas Ok, vamos então pras duas operadoras que sobraram Porque elas ficaram quase com o mesmo preço Então vamos lá pra SoftBank 32GB dá 880 dólares 128GB dá 998 dólares 256GB dá 1118 dólares Ok, da EU 32GB dá 792 dólares 128GB dá 907 dólares E 256GB dá 1026 dólares A EU se você for pagar na bucha ela sai mais barato Tá bem mais barato que o valor anunciado no site Tem os descontos SoftBank ela tem esse desconto Pelo contrato de dois anos Que por mês 28 dólares Mas assim como na Dokomo A SoftBank também tem esse desconto Caso você mude de operadora Então se você tá em alguma das outras duas E muda pra SoftBank Você tem um desconto de 4 dólares por mês Ou seja, por mês você tem um desconto de 32 dólares Então fazendo toda essa conta aqui O iPhone de 32GB No final das contas você vai pagar 106 dólares 128GB você paga 224 E 256GB você paga 344 dólares A EU que é a mais barata Ela já não tem esse desconto Caso você mude de operadora Ela só tem esse desconto De um contrato de dois anos Que seria de 28 dólares e meio por mês Então com o desconto O valor do iPhone 7 32GB para EU Fica 108 dólares 128GB fica 223 E 256GB fica 342 dólares Ó, esses valores anunciados aqui São só do aparelho Tem mais os planos obrigatórios que você tem que entrar Que é o custo de ligação Custo de uso da internet Que vai acabar deixando sua conta em torno de 100, 120, 130 dólares por mês Né? A conclusão que a gente tem aqui É que o preço mínimo que você paga pelo seu iPhone Aqui no Japão É de 106 dólares pela SoftBank Num iPhone 7 32GB E o maior preço que você paga na operadora É de 396 dólares Pelo iPhone 7 256GB na Docomo Ah, mas ainda assim eu acho que tá bem barato Se você for comparar com pegar um iPhone direto na loja da Apple Enfim, cara Esse aqui é um vídeo só pra vocês Compararem como são os valores Como que é essa coisa eletrônica daqui do Japão, tá? O iPhone tá nesse hype aí Eu sei que tem muito estrangeiro querendo comprar Eu sei que tem muito brasileiro aqui no Japão também Ah, meio que procurando Espero que esse vídeo tenha sido útil a todos vocês aí De alguma forma Então é isso aí Minhas redes sociais estão tudo aparecendo aqui Se inscreve no canal clicando aqui no inscreva-se, tá? Pra mais coisas do Japão Mais comparações Mais curiosidades, etc Ah, clica no gostei Eu conto muito com a ajuda de vocês Demorades? Kipa na chulipa e pima na gorduchinha Tchau, até domingo que vem E aí